Em 2023, muitos bancários foram demitidos por vários motivos e um dos principais foi falta de perfil comercial. E a principal dor do bancário em 2024 será bater as metas para ser promovido. Nós, Eu Me Banco, te preparamos para a área de investimentos, para o alta renda e para o Corporate Bank. Mas não adianta nada se hoje onde você está, você não estiver batendo as suas metas. Por isso, nos dias 19, 20 e 21, nós faremos um evento totalmente gratuito, chamado Bate a Meta Varejo. Eu reuni os 6 melhores profissionais de vendas aqui da Eu Me Banco, para mostrar as técnicas que dão mais resultados em vendas. E ainda vamos liberar neste dia, bolsas de ICPA20 para quem se inscrever. E se você quer bater todas as suas metas em 2024, se inscreva nesse link aqui embaixo, é totalmente de graça. O que eu fiz para dar certo e ser efetivado como estagiário no Itaú? Fala galera, Felipe aqui. Mais conhecido por Madruga Bancário, bateu papo com vocês. O que eu fiz na minha carreira, quando entrei no banco, para poder ser efetivado? Eu gosto de fazer esse bate-papo, falar dessa época aqui, porque muita gente que entra no estágio, ou até como jovem aprendiz, tem uma grande dificuldade em entender qual é o jogo. E às vezes passa a partir de uma oportunidade em um banco gigante, seja no Itaú, seja em Santander, seja em uma cooperativa, e acaba deixando a oportunidade passar e não consegue ser efetivado. Pô, são as maiores empresas hoje no Brasil. Bom, o que é mais comum hoje você ver, e eu trabalhei com vários depois que eu fui efetivado, com estagiários ou até jovem aprendiz que não se importavam muito com o que estavam fazendo. Às vezes o que era pedido, poxa, ajuda as pessoas no caixa eletrônico, vende tal produto, e aí fazer o básico. O que eu fiz para dar muito certo, e que fez eu ser pedido para ser efetivado com seis meses, e aí eu não fui efetivado com seis meses, eu vou contar essa história aqui para vocês entenderem, foi que eu fazia muito mais do que me era pedido. Então, quando eu entrei, eu comecei a entender tudo como funcionava a área que eu trabalhava. Então, poxa, eu trabalhava lá no setor que era separado do banco, era somente dos caixas. Então, eu entendia como se usava os caixas, o sistema, eu comecei a ir aprendendo. Qual era o fluxo de trabalho ali, quando o cliente tinha que sacar, o que tinha que fazer, o formulário que tinha que preencher. Eu contava muito cheque, se precisava ligar para fazer uma confirmação de cheque, até para vocês entenderem, quando o cliente vai sacar um cheque e vai sacar em dinheiro um cheque que não é predatado, eu sei que ligar para confirmar. E eu fazia isso, às vezes eram as próprias caixas, eu falava assim, Felipe, faz isso para mim, então para adiantar o serviço, às vezes ela atendia um outro cliente, eu estava ligando lá, opa, tudo bem, não é Maria? Ó, o cliente X está aqui para sacar o seu cheque, pode sacar, opa, está liberado. Eu colocava lá, ó, que está liberado, a cliente liberou, sacava. Então, eu comecei a aprender todas as funções que estavam ali, não só a minha. E qual era a minha função como estagiário no Itaú? Era cuidar do crédito consignado. Então, até hoje, o Itaú, em já muitos anos, tem esse cargo de estagiário crédito consignado como uma porta de entrada. Então, muita gente ali entrou nessa porta, foi efetivado. Hoje, poxa, são gerentes de agências, são gerentes do personal IT. Então, cresceu muito bem no mercado e entrou através dessa porta. Então, eu comecei a entender qual era o meu ciclo de trabalho e eu nunca ficava parado, esperando. Não fica ali, ah, vou esperar alguém mandar eu fazer alguma coisa. Gente, não existe isso. Ainda mais dentro de uma agência, ainda mais dentro de uma agência que é muito corrido, que é cliente para cá, é cliente para lá, poxa, é meta para bater. Então, dentro da minha linha de produtos, eu fazia muita parceria com os outros gerentes, com os outros profissionais e que a gente, nessa parceria, eu entregava qual era a minha meta ali, de crédito consignado e também entregava muito o serviço braçal. Tanto que chegou um dia, na época, líder de tesouraria, que é quem cuidava da parte de numerário da agência, você falou assim, olha, você praticamente nem precisa mais virar caixa se você for efetivado no banco. Já dá para você entrar direto como líder de tesouraria, porque você já sabe fazer todo o serviço aqui dentro. Então, eu gostava porque eu me sentia útil. Então, muitas vezes eu ficava até um pouco tempo a mais ali, não se pode ficar, mas quando dava brecha, eu ficava meia hora, quarenta minutos, às vezes uma hora a mais, antes de eu ir para a minha faculdade, para poder aprender, para poder estar entregando, fazendo. E tudo que eu pensava era o seguinte, quanto mais eu entregar aqui, mais chances eu tenho de ser efetivado. Então, as pessoas vão estar vendo eu trabalhando. Então, eu não vou ficar ali só, ah, eu fiz o meu e pronto. Não, disse, poxa, serviço de outra pessoa, eu pegava, não, deixa comigo. E eu fazia de tudo mesmo. Ah, acabou a água lá do filtro lá, deixa aqui, eu vou trocar. Pegava o galãozão, camisa social, calça, aí o grandão alto, quase um metro e noventa, passando com o galão, cortando ali, colocando dentro da água. Pô, preciso ajudar tal cliente, eu saía de onde eu estava, ia lá no caixa eletrônico, porque isso mostava muita proatividade. Então, o que mais você quer ver é os bancos, os gestores, os líderes, quer ver dentro de um profissional, que eu já aprendi de estagiário, é postura, poxa, é atitude, proatividade. Pô, não é que aqui, essa menina aqui, ela é boa, ela está correndo atrás, está fazendo com que você já entende, já tem maturidade, se precisar atender o cliente ali, sabe atender. Então, isso me ajudou, já com seis meses, pô, já uma gestora da agência, ela queria me contratar. Não foi efetivado, porque, infelizmente, ela saiu. E aí, eu tive que fazer outro trabalho durante seis meses, para ser promovido para a área que eu queria, aqui na época, era a área comercial. Graças a Deus, deu tudo certo, fui efetivado no banco. Há seis meses, aí foi aquele sufoco, tive que provar todo o meu trabalho de novo para outra pessoa. Mas isso faz parte, chorei, não chorei. Aí olhei assim, poxa, agora eu vou ter que começar de novo? Vamos para a guerra, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Então, poxa, não fique escorado. Muitas vezes eu trabalhei, eu já aprendi isso que ficava escorado, assim, ó. Quero bater papo, cliente amava. Ai, que saco, vai ver essa velha, querer atendimento de novo. Pô, se você já está irritado com poucos meses de banco, imagina com três anos, com quatro anos. Se já, como estagiário, consegue aprender com a dona Maria, com essa situação de ela se estressar, de, às vezes, ela, poxa, você tem que explicar de novo e de novo a mesma coisa simples. Como você vai lidar com grandes contas? Como você vai lidar em outros segmentos? Saiba que você está no estágio, você está aprendendo. Então, aprenda a escutar as pessoas. Jovens hoje, a maioria, acho que tem razão de tudo, sabem de tudo. Eu sempre tive um mantra na minha vida. Se alguém mais velho vai me ensinar, eu paro e escuto. Tem coisa que faz sentido, tem coisa que talvez não faz só tanto sentido, mas eu vou escutar por respeito. Quantas vezes eu te falei, ó, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa. Ah, eu não quero não. Eu vou te ensinar, digitalizar a conta aqui, a abertura de conta, como faz o processo. Ah, tá bom. Eu tinha um caderno para anotar, não tinha nada. Eu te ensinava uma vez, chamava uma segunda vez depois. Esquece, porque a oportunidade, você aprendendo a prática de você ter as pessoas ali te dando ajuda, um apoio, cara, é surreal de que vai te ajudar você a crescer. Então, muitos jovens aprendizem, muitos estagiários têm perdido a oportunidade de entrar no banco por falta de vontade, de verdade. Então, se você joga aprendiz, você é estagiário ou você vai entrar nessa vaga, seja proativo. Não fique esperando alguém te amar. Oi, vem aqui, mocinha. Vem aqui, mocinho. É, você tem alguma coisa que eu posso ajudar vocês? Pô, tem uma conta, tem algum cliente, alguma coisa. Eu posso ligar para alguém, eu posso fazer tal coisa. Pô, me ensina como faz isso, tá? Eu pego o caderno e anota. Entenda o processo. Pô, por que que isso aconteceu? Por que que tá acontecendo isso? Como que funciona? Vai ter reunião da agência, você tá participando. Pergunta, mas por que isso? Como que é? Ah, entendi. Se possível, anote. Porque as pessoas vão estar olhando. Outro ponto muito importante. Se vista bem. Ah, não é porque você é estagiário que você vai só de calça jeans e camiseta. Pô, se você é rapaz e tal, põe uma camisa. Às vezes põe uma polo, uma polo bonita. Põe, de repente, se der um blaze, se você tiver, pra você trabalhar, se arruma. Se não quiser, só um sapato. Põe um tênis mais, um socialzinho ali, um esporte chique. Por que? É como as pessoas vão te ver. Pra te ver trabalhando, te ver bem vestido, te ver falando bem com o cliente. As pessoas estão te vendo. E todas essas pessoas vão te avaliar. Não é só o seu gestor, a tua gestora. As outras pessoas, que são os outros funcionários do banco, vão falar bem de você. E elas vão te dar poder, ou seja, vão ajudar você a ser promovido. Pô, você viu fulano de tal? Você viu o Felipe ali trabalhando? Poxa, atendeu uma cliente super bem e ainda fez o produto. Então, se você é estagiário, comece a estudar. Ou você vai entrar, tá prestando. Comece a estudar sobre os tipos de crédito, pessoa física. Crédito consignado, crédito sem garantia, crédito com garantia. Entenda sobre capitalização, consórcios, seguros. Entenda sobre seguro residencial, seguro de vida, seguro de auxílio funeral. Entenda sobre cartão de crédito. Eu sei que pra muitos de vocês que não trabalham no banco ou já é estagiário, já é um aprendiz. Talvez muito nome separado, vocês não entendam. Pra quem tá no nosso curso do Partiu Banco, Lá tem todas essas aulas explicando cada um desses produtos, como eles funcionam, até a parte comercial, como você vai vender esses produtos. Então, quem tá dentro do curso já sabe como funciona. Se você quer ingressar no curso, você quer participar, quer aprender, quer entender quais são essas siglas já pra você sair na frente e conseguir ou uma vaga de estágio, ou efetivo, ser efetivado, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você acessar o curso Partiu Banco. Pra quem quer sair do zero, sem conhecimento nenhum bancário, até conseguir estar ali no inicial, no cargo inicial do banco, entender sobre os produtos, como vender, passar na entrevista e tudo mais. Então, conclusão. Tenha muita atitude, porque no banco, na agência, é fundamental que você seja ativo, corra atrás, venda outros tipos de produto, porque já vai ser o seu cartão de visita, ó, tô chegando, tenho habilidade, tenho perfil aqui pra trabalhar na agência, corra atrás disso, faça acontecer que você vai ser efetivado. Certo? Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, que eu ajudo vocês, vão me chamar lá no Instagram do Partiu Banco, que eu ajudo lá, vai ser ótimo, vai ser um prazer contribuir com vocês, tá bom? Então, bora? Partiu Banco? Tamo junto!